O CPI Book está no ar nesta quarta-feira e o assunto de hoje é a obra de publicações, que nada mais é que a distribuição de literatura. Nos episódios anteriores nós tivemos a presença do pastor Almir Marrone, ele que é departamental de publicações ao redor do mundo e você entendeu mais ou menos como foi e como é a presença adventista em alguns países. E nós temos hoje a presença do pastor Tércio Marques, ele vai falar um pouquinho do cenário brasileiro e também da América do Sul. O pastor Tércio, ele é departamental de publicações aqui da América do Sul. Pastor Tércio, seja muito bem-vindo ao CPI Book. Muito obrigado. Pastor, a gente conversou com o pastor Almir Marrone sobre o mundo e como está a distribuição de literatura aqui no Brasil e na América do Sul? Esse é um ministério muito forte aqui. Historicamente, o Brasil tem sido o país talvez que mais tem se envolvido, desenvolvido isso. Hoje temos um exército de mais de 15 mil pessoas que trabalham diretamente na distribuição disso. Alguns tempo parcial, como os estudantes no período de férias e outras pessoas que se dedicam completamente como sua profissão, como seu ministério, distribuindo literatura, visitando as pessoas e ajudando nas mais diversas áreas das nossas publicações. Legal. Só um parêntese para você que está assistindo a gente. Em outros episódios, nós falamos sobre a co-portagem. Estes distribuidores são os co-portores, que o pastor falou que nós temos 15 mil na América do Sul, é isso? Como está a presença de co-portores nos países latinos? Nós temos trabalhado desde o Equador até o Uruguai, são oito países, o Brasil mais sete. E é interessante que tem crescido muito, tem se desenvolvido muito. Nós temos cerca de, provavelmente, umas quatro, cinco mil co-portores trabalhando, espalhados por esses países. E temos presença em todos. Então, vamos desde o Equador, na divisa do mundo, até o lugar mais austral, mais sul do continente, terra do fogo e outros lugares da Argentina, com a presença de co-portores. Quais são os materiais que esses distribuidores levam para as pessoas? É uma variedade grande. Nós focamos muito no serviço, em prol das pessoas. Então, a área de saúde talvez seja uma das áreas que nós trabalhamos com mais ênfase. Tanto na prevenção, na reprogramação de estilo de vida, na alimentação, enfim, uma área muito grande. Também trabalhamos muito com a parte de família, de educação de filhos. Hoje é um grande desafio e muitas pessoas necessitam ter uma orientação pura, que ajude a ter uma família mais saudável, mais feliz. E também os temas espirituais, devocionais, de reflexão, de aproximação de Deus. São essas três grandes áreas que nós temos procurado distribuir literaturas. Legal. E como esses distribuidores chegam até o cliente? Quais são as formas que existem? São diversas maneiras. Alguns trabalham indo até as empresas, igrejas evangélicas, fazendo seminários. E alguns vão de casa em casa, visitando as pessoas e oferecendo nossas publicações. Legal. E tem alguma forma que o cliente possa procurar um desses distribuidores interessado em algum material? Esse é um ponto interessante, que é um desafio para nós. Na verdade, nós estamos desenvolvendo uma estratégia de marketing digital, envolvendo as redes sociais, etc. Para que a gente possa atender as pessoas que necessitam. Mas geralmente, Mariana, as pessoas que estão passando por dificuldade nem sempre sentem a necessidade. E grande parte da vantagem da nossa atividade é que nós vamos às pessoas e ao conversarmos com elas, o primeiro passo seria conscientizar de que eles necessitam de uma mudança, de uma adaptação. E criamos essa necessidade e, consequentemente, se realiza a distribuição de publicações. Hoje, o nosso foco mais não é tanto atender as pessoas que nos procuram. Nós vamos ao encontro delas, tanto nas empresas, como nas fábricas e casas e comércio, etc. Facilitando ainda mais, né? Exatamente. Muito legal. E, pastor, quais materiais novos o senhor pode apresentar para a gente hoje? Tem como dar um spoiler de algum material novo? É, nós temos aí uma grande novidade que está chegando. Talvez você já ouviu falar do pastor Mark Filling, as pessoas que nos ouvem. O pastor Mark Filling foi um dos autores de um livro missionário chamado Viva com Esperança, né? Isso, é um dos grandes escritores e oradores da Igreja Adventista, conferencista, vive nos Estados Unidos, viaja o mundo inteiro. E ele tem uma série de temas relacionados ao apocalipse, profecias. E ele agora transformou esse trabalho, que é fruto de uma vida, em um manual, em um livro, de uma maneira muito agradável. E nós estamos trabalhando para fazer um lançamento mundial. Esse trabalho vai ser lançado aqui na América do Sul, como também na América do Norte, Europa, Ásia, em vários lugares no mesmo momento. E eu creio que essa é a grande novidade, estamos preparando para o início de 2019, onde nós vamos ter uma linguagem clara, uma linguagem agradável, compreensiva, uma compreensão melhor sobre os temas relacionados ao tempo do fim, o juízo final, o anticristo, sem dúvida. Temas polêmicos, muito legal. E essa é uma área que não existe no mercado muitas literaturas que são confiáveis, que abordam esse tema. Então, ele trabalha muito focado na Bíblia e vai nos dando toda uma orientação. Então, eu creio que esse manual vai ser uma grande surpresa que nós estaremos lançando logo, logo. Pastor, como, por exemplo, se eu quiser ser uma coportora, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para isso? Ok. Nós temos as nossas sedes regionais. São 53 sedes somente aqui no Brasil. E em cada uma dessas sedes temos um diretor de publicações. Então, normalmente, as pessoas devem procurar essas sedes, demonstrando o seu interesse. E nós temos um núcleo de formação, temos toda uma capacitação inicial, porque ninguém nasce sabendo distribuir. Algumas pessoas têm o desejo, a missão, mas não sabem como fazer. Então, nós temos todo o preparo, todo um programa de capacitação para que a pessoa possa fazer. Então, a minha sugestão é procure uma associação da Igreja Adventista. Como eu já disse, são mais de 50 no Brasil e lá você vai ter toda a orientação para participar. Pode ser tempo completo, parcial ou mesmo somente no período de férias. Tem muitos jovens que mereciam e precisam que seria interessante ter uma experiência dessa. Eu tive, quando eu tinha 14 anos, minha primeira experiência, e mudou a minha vida. E desde então eu tenho abraçado com paixão isso. Porque mais do que distribuir, é você poder estar com as pessoas, ser as mãos que tocam, ser os olhos que veem, os ouvidos que escutam, que muitas pessoas estão tão solitárias. E ao ter essa oportunidade de visitar as pessoas, você encontra pessoas muito queridas, que necessitam. Então, é um ministério. Faz um bem maior para a gente do que para eles. Exatamente. Vale a pena. É uma experiência fantástica. Sem falar que você desenvolve habilidades comportamentais, de comunicação. Exatamente. É um crescimento muito interessante. E para você que ficou interessado e quer ser um co-portor, você pode acessar esse link que aparece aqui na sua tela. E você pode buscar o campo mais próximo, a associação mais próxima da sua casa. Pastor, a obra da co-portagem com certeza estava no coração de Deus e faz parte dessa estratégia para que Jesus volte mais rápido. Sem dúvida. Que Deus abençoe muito o ministério de vocês e o Senhor na liderança, juntamente com o Pastor Adilson. Muito obrigado. É um prazer também falar com vocês. Eu espero que alguns de vocês possam ter essa experiência um dia. Amém. E você que está em casa, nos vemos na próxima semana. Fique com Deus. Tchau. Tchau.